Onde glória cantam anjos, cantam serafins E a igreja santa, ouve a trompeta Vai subir ao céu, dá uma festa sem rigor Está chegando a hora da nossa vitória Em segundos deixaremos tudo aqui Para ir ao fim dos teus de urros E pra sempre estar ali E vamos receber o corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo aqui receberei E o cantito inédito eu cantarei Vai ser lindo, guarda-lhe chegar E diante daquele que sempre vou amar Quando o meu nome ele produzirá E na emoção eu sei que vou chorar E vamos receber o corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo aqui receberei E o cantito inédito eu cantarei Vai ser lindo, guarda-lhe chegar E diante daquele que sempre vou amar Quando o meu nome ele produzirá E a emoção eu cantarei E o cantito inédito eu cantarei Hoje mesmo Ele pode tudo mudar E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo ali receberei E um canto inédito eu cantarei Vai ser lindo quando Ele chegar E diante daquele que sempre vou amar Quando o meu nome Ele pronunciar De tanta emoção eu sempre vou chorar E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo ali receberei E um canto inédito eu cantarei Vai ser lindo quando Ele chegar E um canto inédito eu cantarei 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 O dia e a hora eu não sei Hoje mesmo ele pode tudo já O céu se abrirá em grande Glória cantam anjos, cantam serafins E a igreja santa ouve a trombeta Vai subir ao céu pra uma festa sem irmã